O que é que assiste o nosso canal? Tudo beleza com vocês? Vou ensinar aqui a vocês rapidinho como você se tornar um MCC do Mobile Lens E ganhar diamantes semanais aqui na comunidade do Terra do Amanhecer É muito fácil galera, vocês copiem esse seu ID aqui ó, esses primeiros números Mas eu vou fazer o seguinte, vocês vão no Discord, vamos lá, deixa eu pegar aqui o link do Discord Tá aqui ó, o convite, vamos lá Vou deixar o link na descrição do vídeo, pra vocês aceitarem Aí entrou, quando vocês entrarem, vocês não vão ter acesso ainda Porque vai ter aqui o verificação No verificação, vocês vão colocar aqui o ID de vocês É o colar, vou colar aqui rapidinho Virei o celular aqui, aí você cola Colou Aí quando você mandar essa mensagem aqui O bootzinho vai dizer que mandou uma mensagem pra sua caixa de mensagem lá no jogo Aí você vai lá no jogo Pega os números que segundo a mensagem e manda aqui de novo Quando você mandar, aí você vai ter acesso aos canais do MCC Você já vai estar participando Aí quando você entrar, você vai ter aqui todos os canais do Mobile Você vai ter ver as tags e os requerimentos pra você entrar aqui Você pode se promover, você vê as pessoas que ganham o diamante na semana E tem tudo aqui ó, vencedores Você baixa e vê aqui quantos diamantes você ganhou e quantos diamantes a galera tá ganhando Depois que você faz seu cadastro lá no Discord, mandando seu ID E depois colocando um código de verificação que chega na mensagem do jogo E você entra no servidor do Discord do MCC Você vai ter umas regras pra você validar o seu conteúdo Tipo aqui esse meu vídeo da Angela É obrigatório você colocar desse jeito ó Eu vou deixar tudo na descrição igual, você só copia e coloca seus dados ID, coloca seu número E o servidor, que é esse número entre parênteses As tags tem que ser essas três tags Baixa o MobileLens e coloca o link na descrição Em qualquer rede social TikTok, Kawaii, Youtuber Mas tem que ter Facebook, Instagram Mas tem que ter essas tags e o link pra baixar Depois que você coloca isso daqui Aqui no Instagram e nas redes sociais é esse link Mas quando você vai pro TikTok Já é outro link Eu também vou deixar na descrição aqui o link que você vai baixar Pra colocar lá no TikTok É esse link aqui ó Esse link aqui ó Já é um link diferente Eu também vou deixar na descrição Pra você colocar aí nos seus vídeos e ganhar diamantes Você pode ganhar vários diamantes Tem play que ganha 3.500 diamantes por semana Então isso é muito bom E aproveita e me segue aí, me deixa o likezão pra fortalecer Vamos embora, vamos embora pro tutorial Depois que você fizer o seu vídeo Colocar as tags direitinho O link pra baixar o jogo Que você quer mandar Pros caras da moto Também vou deixar o link Vou deixar passo a passo Os links na descrição Tudo detalhado Você vai fazer o seguinte Aí deixa o link E tal As tags Recomendo E tal Beleza Aí você vem aqui ó Participar Game 7 Vou botar aqui meu 7 1026 ID 4404 8574 Aí vem aqui ó Plataforma O Discord Você tem que colocar o seu nome Do jeito que tá no Discord Casal Gamer Jogo da Velha 5700 Colocou isso aqui ó Aí você dá uma descidinha Coloca Aqui Brasil Coloca aqui Português Plataforma E Youtuber Aí você copia lá o link do vídeo Vamos lá Aí depois que você vem aqui no link Você coloca Seu serve Que é os 4 discos Que tem entre parênteses 1026 O meu ID Discord Aí você coloca seu nome lá no Discord Aqui ó Casal Gamer Tem que colocar o jogo da velha E os 4 discos Que tem depois do jogo da velha Aí região Brasil Português Rede social Você coloca aqui ó A rede social você escolhe Instagram Em cima você coloca o link do vídeo E embaixo o link do Instagram Aí TikToker Em cima O link do vídeo E embaixo o link do seu TikToker Compartilhar o seu perfil TikToker E Youtube O vídeo que você tá anexando E o link do seu canal E no meu jeito Kawai Em cima O vídeo que você tá Mandando E o link do seu canal Aí você coloca aqui ó Pronto Enviar Pronto Foi E mandar até 4 vezes Por semana Então você pode mandar 4 vídeos por semana E aí